E aí pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou te dar 6 ideias pra você decorar qualquer cantinho aí na sua casa. Tá querendo renovar a decoração sem gastar nada? A dica é troque os objetos de lugar. Hoje eu vou usar a mesa de centro, mas você pode usar essas dicas em qualquer cantinho da sua casa. Bora lá comigo? Deixa o like e aproveita o vídeo. Vamos pra primeira composição aqui nessa mesa. Ela é muito especial pra mim porque eu ganhei de uma amiga e essa mesa era da avó dessa amiga minha. E eu vou começar, pessoal, usando essa travessa que eu tenho há muitos anos. É uma travessa bem funda, em formato de folha. E o melhor, gente, é que eu tenho duas peças nesse estilo. Eu tenho a maior e a menorzinha e isso faz muita diferença na hora de fazer composições. Por isso que eu gosto de peças em pares ou em trios. E por falar em trio, eu vou colocar aqui uma terceira peça também em tom de branco. Eu pintei essa escultura há muito tempo, ela era preta. E assim eu consigo aquilo que eu sempre falo pra vocês, né? Do mais alto para o mais baixo. Dividindo a mesa na diagonal, eu coloquei esse colar de mesa bem grande que eu tenho. Achei ele super bonito, dá pra usar em vários lugares da casa. E assim a gente vai criar setores. O lado de cá e agora a gente pode partir pra decorar o lado de lá. E aqui eu resolvi colocar as minhas formigas em madeira e ferro. Sei que elas são bem da cor da madeira, mas eu gosto também desse monocromático. Então eu tenho o lado de cá mais vibrante em tons de branco. E essa mesa, gente, ela tem alguns defeitinhos, como vocês podem ver aqui, ó. Foi uma vela que a minha amiga me retratou, que acabou derretendo. Aqui ficou manchada. Ela também tem, deixa eu ajeitar aqui, ela também tem alguns lascadinhos ali na lateral. E eu pretendo sim um dia arrumar essa mesa. Porém, quando eu for arrumar o meu móvel buffet, porque aí eles vão ficar como se fosse um conjunto. Eu gostei bastante da composição do outro lado, que eu vou mudar esse lado de cá, usando essa bandeja. Nós vamos trazer o colar de mesa pra dentro da bandeja. Pra que ele saia daqui de dentro e percorra o restante da mesa. E nós vamos utilizar alguns objetos aqui dentro. Eu já usei esses jarros de barro de várias maneiras diferentes, inclusive na minha fonte de água. Se vocês não conheceram, eu tenho vídeos aqui no canal, onde eu ensino a fazer três tipos de fontes diferentes. Nós já temos três vídeos aqui no canal, ensinando a fazer uma fonte de água pro seu jardim. O último a gente fez na chacra da minha sogra. Ficou um encanto e dessa vez eu estou usando as jarrinhas aqui na decoração. O que vocês acharam? Tô encantada também por essa composição. Materiais muito simples, peças em materiais naturais. E coisas que eu já tenho há muito tempo, acabam se encontrando, porque eu realmente conheço bem o meu estilo. Agora eu vou experimentar trocar esta escultura por uma peça que eu comprei na minha loja de decoração. E já tem um tempo que eu quero colocar ela aqui na sala. Então eu vou deixar a nossa onça pintada com esse verdinho lindo aqui em cima da mesa. E por ser de barro, também combinou super bem com as jarrinhas. E olha isso gente, o branco das peças de porcelana combinaram até com as minhas lanternas que estão ali embaixo. Eu também já usei o trio de lanternas aqui em cima da mesa e fica show de bola. Agora a única coisa que eu mudei foi trocar aquelas peças de folha, as travessas, por essa sopeira que eu gosto demais. Eu uso menos do que deveria e a gente vai destampar aqui a nossa sopeira. Vou deixar a tampa aqui de lado, fazendo também parte da decoração. E nós vamos fazer um arranjo aqui dentro da sopeira. Fica uma dica se você tem aí uma panela bonita ou até mesmo o recipiente da sopeira, você pode abusar dela na decoração. Quem está sempre acompanhando os vídeos viu o arranjo que eu fiz usando as bolas, os aquários com macramê. E eu fiz um arranjo aqui com essas bolas e o urucum. E eu simplesmente vou passar o arranjo aqui para essa sopeira. Eu gosto muito de usar plantas secas em casa, então eu vou atrás de mais alguns galinhos de urucum. Me desejem sorte para que eu consiga. E aqui nós temos mais uma composição. Vocês podem ir aos poucos trocando os objetos. Eu gostei bastante dessa combinação, estou até querendo deixar ela aqui na mesa por alguns dias. E quero comentário de vocês aqui abaixo sobre o que achou da ideia de usar a sopeira como um vaso para arranjo. Até mesmo flores naturais ficariam lindas aqui dentro. Resolvi incrementar mais algumas sementes aqui, até para brincar com as cores. Olha só como a cor dessa semente aqui combina com a cor do colar de mesa. E assim eu consigo criar também mais volume aqui dentro. Já que a sopeira é bem grande, ela comporta super bem mais ornamentos. E dentro da bandeja nós vamos acrescentar esse lindo colar de mesa. Olha só gente, esse aqui foi o último que sobrou de todos os que eu fiz e vendi na loja. E eu vou deixar ele aqui, caidinho, de fora da bandeja. E eu vou acrescentar peças que eu mesmo fiz, eu bordei várias folhas e esse foi o resultado. Já vendi muitas também, inclusive não tenho agora a pronta entrega, só sob encomenda. E eu vou deixar um conjunto de flores aqui, de folhas, né? Escolhi essa, peguei essa com tonzinhos de roxo, para brincar um pouco com as cores. E escolhi uma menorzinha, bem bordadinha. Na verdade, gente, eu ainda nem terminei ela. Mas acho que ela está tão bonitinha que ela vai se destacar aqui, né? E temos aí mais um resultado, para vocês verem que não é difícil a gente sempre renovar a decoração sem gastar. Tudo que eu tenho aqui eu já tinha na minha casa, aproveitando em outros espaços, parece que a decoração é outra. E terminando essa decoração, eu achei interessante colocar algumas palavrinhas soltas aqui na mesa. O que vocês acharam? Eu gostei bastante. E ainda podem acrescentar elas aqui mesmo, em cima do arranjo. Ah, como eu estou encantada, gente! A versatilidade dessas folhas bordadas deixam qualquer decoração bonita e combinam com qualquer estilo. Não precisa ser só o estilo rústico. A natureza cabe em todo tipo de decoração. E dessa vez eu não resisti, passei o arranjo aqui para o outro lado e coloquei as lanternas em cima da mesa. Olha essa composição! E ainda cabe alguma coisa aqui no meio, hein? Eu não sou nada minimalista quando se trata de decoração. Então já vou pensar em alguma coisa para colocar ali no centro que não brigue com essa decoração harmoniosa. Voltei com as formigas aqui para o centro da mesa e elas também combinam com a decoração mais rústica, com as matérias naturais que nós temos aqui, inclusive a mesa de madeira. E eu espero muito que vocês também tenham gostado dessa. E para essa composição eu vou voltar a utilizar o que eu estava usando aqui na mesa. Vou usar esses dois livros caixa. Se você não tem o livro caixa em si, use mesmo um livro tradicional. Eles dão altura na sua decoração. Vou colocar os meus potes de madeira. Eu gosto tanto deles que esse pote aqui também foi uma compra na minha mesma loja. Não resisti, acabei ficando com eles para mim. E aqui em cima deste outro eu vou usar a mesma composição lá de cima, porém com esses potinhos de pedra sabão. Olha que coisa mais fofa, gente! Eu trouxe eles da última viagem que a gente fez. O que eu mais gosto nessa mesa é o tamanho dela. Eu consigo fazer três setores, então isso me possibilita usar várias peças. Aqui eu vou usar essa caixinha de música. Ela está até do lado errado. Olha só, ela tem esses desenhos aqui de anjos. E aqui na frente eu já estava utilizando essa folha decorada. Ela tem um lado que eu gosto mais, que o desenho fica mais de pé. E ainda me sobra todo esse espaço aqui para fazer mais uma decoração. Eu ganhei esses castiçais quando meu sobrinho saiu comigo no Amigo Oculto da família. E eles fazem toda a diferença aqui na minha decoração porque eu tenho pouquíssimos objetos emprateado. E esse daqui é um prata bem antigo. Então acho que combina mais com a decoração. E por falar em prata, eu tenho essa petisqueira maravilhosa que foi do enxoval da minha sogra. Se eu não me engano ela ganhou de casamento. E olha isso gente, os palitinhos são espadinhas. E elas ficam aqui e a gente pode colocar até três tipos de petisco. Ele é de prata mesmo, então vocês podem ver, está até oxidado. E eu gosto dessa oxidação. Acho que quando a prata está muito limpinha, ela brilha tanto que acaba tirando um pouco do contexto rústico que eu tanto gosto. E o que eu quero deixar aqui para vocês é que sempre emanem para o universo, para Deus, o que vocês desejam. Porque eu tinha uma mesa de centro tão pequena na minha sala. Inclusive é a que eu uso lá na área externa. E eu nunca podia fazer as decorações que eu realmente gostava nela. Até um belo dia, acho que eu já contei essa história aqui. Eu fui até a casa de uma amiga para a gente curtir um happy hour na parte da tarde. E eu vi essa mesa lá na casa dela. Ela me contou que a mãe dela estaria desfazendo dessa mesa. Até porque não combina com os móveis da casa delas. A avó dela tinha falecido. E, gente, eu estava com cordas dentro do carro. Como se eu soubesse que eu precisava daquelas cordas lá dentro. O marido deixou algumas cordas dentro do carro. E nós conseguimos, naquele dia mesmo, amarrar essa mesa em cima do carro. E trazer ela para casa com a gente. Realmente, Deus ouviu um simples pedido que eu tinha no fundo do meu coração. E ainda fez melhor. Eu me emociono. Porque as peças que chegam até mim. Que foram de outras pessoas. Tem muito mais valor do que qualquer peça que eu possa comprar. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.